Confirmado parceria entre DJ Ives e Wesley Safadão E agora, Xande Avião? Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento e vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, a gente vai deixar o dedo no like, hein, rapaz? Se você gosta do Wesley Safadão e também do DJ Ives, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Galera, se inscreve no canal aí que a gente tá trazendo vídeos diários essa semana Semana passada, todo dia, ou era um, ou era dois vídeos Então se inscreve e ativa o sininho aí pra você receber novidades, notícias, lançamentos, polêmicas, curiosidades Composições, análises de disco, tudo sobre a música sertaneja, sobre o forró e sobre o piseiro E hoje é sobre o forró, aí você vai falar, ai, o canal chama sertanejo Qual que é o problema? Chama sertanejo, a gente não pode falar sobre o forró? É uns mimizento que eu vou te falar Aff, Maria Bom, turma, vocês viram aí, né, tudo que aconteceu com o DJ Ives Inclusive o DJ Ives vai lançar uma música nova, né, agora com o Marcinho Sensação Em breve, breve E antes de falar sobre o assunto do DJ Ives com o Safadão É legal a gente dizer outro assunto que chamou muita atenção ontem Que foi sobre o DVD da banda Limão com Mel Isso mesmo A banda Limão com Mel acabou gravando um super DVD ontem E tinha a participação de Gustavo Lima e Wesley Safadão Eles acabaram divulgando, né, a participação dos dois Além deles tinha a calcinha preta, a chã de avião, o Tarcísio da Cordeão Tinha a Bruno Marrone também Porém, os dois principais do DVD, que é o Gustavo e o Safadão Acabaram cancelando de última hora aí, né E as pessoas acabaram falando que ficou meio estranho E que tinha o Caros nesse angu aí Segundo a assessoria de imprensa da Limão com Mel Falou que o Wesley Safadão e o Gustavo não poderão se apresentar na gravação do DVD E na descrição ela falou que os motivos é logística e saúde, turma Bom, e o Wesley Safadão irá gravar um DVD nos próximos dias aí, né O navio WS Onboard Que já tem várias participações confirmadas Segundo o Safadão No navio do Safadão vai ter os shows de Eric Land, Denis DJ, Léo Santana e Dilcinho A gente não sabe se eles vão participar do DVD também Ou só vão, né, participar aí do navio do Safadão Que vai acontecer do dia 20 ao dia 23 Então amanhã já começa aí o navio do Safadão e vai até o dia 23 Mas falando de DJ Ives, o que aconteceu, turma? A parceria está fechada em uma composição do DJ Ives Que vai entrar no DVD do Safadão Mas ficou um pouco estranho esse assunto Por que aconteceu, turma? Publicou um story no seu Instagram Onde ele aparece cantando em uma música No estúdio dos produtores do Wesley Safadão Tudo com o Dona CDs, eles que arrumam um repertório Eu entrei em contato com o Juninho O Junior Gomes que acabou publicando também este story E o Junior Gomes me confirmou Que será apenas uma composição do DJ Ives Junto com o Wesley Safadão Pro Wesley Safadão, né? Uma composição dele, do Renan Poeta E do DJ Ives no DVD do Safadão Mas no vídeo que o DJ Ives publicou Aparece a voz do DJ Ives Será que de última hora a gente não vai ver aí o DJ Ives No DVD do Wesley Safadão, turma? Isso vai aguçar muito O outro lado que é o chão de avião O chão de avião não tem nada contra o Wesley Safadão Mas são os dois principais ali do Nordeste, né? Do forró E o chão de avião acabou retirando O DJ Ives do escritório, né? Ele voltou a seguir agora o DJ Ives Quando o DJ Ives foi solto Isso, as pessoas estão Tendo vários debates sobre isso, né? Eu queria saber a opinião de vocês Se o DJ Ives, além de ceder uma composição pro Safadão Ele deveria participar Seria interessante demais, hein, velho? Comenta aí abaixo Quero saber a opinião de vocês Confere aí o vídeo Que o DJ Ives compartilhou E aí, turma, o que vocês acharam? Deixe o dedo no like, se inscreve no canal E, ó, tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Fogo! E aí, ó, tchau, tchau! E aí, ó, tchau, tchau!